e aí tá os bichinhos já querendo voltar ali eles entram por ali ó ó lá e vamos ver se eles vão entrar e ela é a turma voltando para casa após aí umas três horas a 1 2 3 agora eles vão comer quer ver ó olha lá vai tudo comer que bonitinho saíram de barriga cheia voa queima muita energia né aí acaba que fica com fome tadinho aí tem brócolis para eles tem couve tem um mix de semente bem variado tudo quanto lá tem aí chegando mais um esse é verde lá vai mais um voltando do passeio aí ela e aí e são sete focos e quatro verdes desceria o e três azuis é minha mãe a reunião os quatro virretes estão aí são bonitos né